Música Muito bem meus amigos, nós estamos de volta e agora vamos conversar aqui com a Nádia Jouboj Ela que é gestora de projetos do Sebrae Paraná Ela está nos dando prazer de sua visita e vai contar aonde o Sebrae ajuda aqui no desenvolvimento turismo da nossa região Boa noite Nádia, como vai, tudo bem? Boa noite Walter, é um prazer enorme estar aqui no programa de Irã no Mundo Falando um pouquinho do nosso trabalho aqui na região dos Campos Gerais O Sebrae recentemente até aqui em Ponta Grossa fez dois anos agora de regional Há dois anos já em Ponta Grossa Dois anos, então estamos com seis regionais no estado do Paraná para atender os 399 municípios São seis regionais para todo o estado Todo o estado Ótimo, e há dois anos nós estamos aqui em Ponta Grossa contando com o apoio do Sebrae E me diga uma coisa Nádia, como é que é esse apoio? Assim, rápidas pinceladas para o nosso amigo do Gênero do Mundo Saber qual é o trabalho que o Sebrae faz Vamos dizer, para ajudar no desenvolvimento de uma forma geral Mas no caso agora especificamente no turismo da nossa região Isso, com certeza Então o papel do Sebrae é auxiliar as pequenas e micro empresas Fazendo com que elas prosperem Resumidamente é fazer com que elas se tornem mais competitivas no mercado E dentro do Sebrae nós temos algumas linhas estratégicas de atuação São seis linhas Nós atuamos de forma sistêmica em parceria com várias entidades Com prefeituras, entidades de classe, outras entidades E também com ações estruturantes Formando as redes empresariais Os setores econômicos, os principais setores econômicos E também em atuação com o empresário As ações empresariais E dentro dessas linhas estratégicas Que são seis linhas Uma delas tem grande destaque Que é a área de alto potencial e potencialização O qual encontra o turismo E o turismo é uma das áreas estratégicas do Sebrae Sabendo que 97% das empresas que atuam no setor São micro e pequenas empresas E aí é que necessitam mais do apoio do Sebrae E com certeza E aí entra nosso apoio justamente na competitividade dessas empresas Nesse auxílio Orientação, capacitação, treinamentos E qualquer empresa que encaixe-se nesse perfil Pode ter esse apoio, essa assessoria Não precisa ser uma empresa nova Pode ser uma empresa que já existe no mercado Ou que queiram abrir novos empreendedores Exatamente, eu queria abrir Você vai cuidar e cuidaria do planejamento Das dicas de como fazer Olha por esse caminho Ou até lá Às vezes até a pessoa É um empreendedor Mas não tem exatamente o foco daquilo que ele pretende fazer Existe essa possibilidade também de dar uma encaminhada Mas o mercado hoje está assim É interessante você partir para esse lado E só auxiliar a oportunidade de negócio Mostrar as oportunidades existentes Para que ele faça uma escolha o mais acertada possível Ajudar a montar o negócio O plano de negócios O próprio modelo ainda não tem definido O que que eu quero Então o Sebrae auxilia Tem todo o histórico Que vai apresentar a esse futuro empreendedor Empreendedor Ótimo, excelente o trabalho E especificamente no turismo Nós estamos vendo aqui na nossa frente A câmera aberta está mostrando, né Fabiano Temos aqui um artesanato maravilhoso, magnífico Isso aqui já é fruto desse trabalho Dessas parcerias e desse apoio do Sebrae? Isso, isso É uma das ações É fruto de uma das ações Em parceria com algumas entidades Como a Agência de Desenvolvimento da região dos Campos Gerais Que temos apoio, né Certo E desenvolvemos a coleção dos Campos Gerais Justamente para divulgar e promover o artesanato que existe Que muito artesanato era produzido aqui na região E não era conhecido Perfeito Ou até estimular a criação de novos artesanatos, né Como, por exemplo, até para reconhecer alguns atrativos importantes na região Como o Parque Estadual de Vila Velha Certo Cânion Guartelá Entre outros atrativos Que são importantes na nossa região Sem dúvida E aí desenvolver esse trabalho junto aos artesãos Certo E esse trabalho aí Já existia um clube, um núcleo, assim, dos artesãos? Já eram unidos para desenvolver alguma coisa? Ou o Sebrae também influenciou nesse aspecto? Isso Assim, de criar uma união mais sólida, vamos dizer assim Entre os artesãos Junto com a agência desenvolvemos um edital, né Para participação, para que fosse aberto para toda a região Perfeito E aí que vieram os artesãos, né Então quem participou do programa foram aqueles que inscreveram, né Participaram do edital Certo E aí alguns eram de associações, outros independentes, né Não importava O importante é que ele participasse a partir desse momento Isso, porque teve alguns critérios, alguns requisitos, né E a gente pensou justamente naquele artesanato Pensando na identidade cultural da região Enaltecer, né O artesanato realmente da nossa região Aí se criou, a gente está vendo aqui, né Se criou uma logo Uma logo Foi feito todo um trabalho de comunicação Depois a gente vai mostrar na câmera fechada, né Mas aqui, então esse é um folder onde tem os principais, vamos dizer assim Produtos que são produzidos pelos nossos artesãos Isso E que o nome é Coleção Campos Gerais de Artesanato E ela tem exatamente o lugar onde funciona Onde são comercializados os produtos Até hoje a gente teve, então foi lançado em 2013 Em 2014 teve uma segunda edição Temos já hoje 46 produtos, né, inscritos Quantos municípios? São nove municípios que participaram desses dois editais, né Envolvendo 19 artesanos De toda a região aqui dos Campos Gerais E a próxima edição vai ser ano que vem Esse ano estamos fortalecendo as ações de comercialização Que é justamente oportunizar o turista que vem A região dos Campos Gerais, né A Ponta Grossa região Pra ele ter essa oportunidade de levar uma lembrança da região Claro, isso é importante Então os pontos Então hoje já temos isso Já temos as lembranças Coisas que nós não tínhamos antes da criação aqui Desse trabalho, né, na realidade E é onde que o turista pode encontrar, daí? Distribir em vários lugares ou tem um ponto central? Isso, a gente tem uma parceria com uma empresa, né E ela tem alguns pontos estratégicos em algumas cidades Em algumas cidades, certo Onde é feito essa comercialização em hotéis, restaurantes Então tem uma espécie de um quiosquezinho que eles montam Isso, o estante e fica exposto à coleção E aí o cidadão, ele é o artesão Ele faz, produz, manda para o Senai Ou ele já manda direto para essa empresa que cuida da distribuição? É, hoje está sendo centralizada na agência, né De desenvolvimento, né Ah, manda para a agência de desenvolvimento Isso E a agência distribui para... Isso, e já nessas edições já foram comercializadas mais de 1.500 peças Olha só, a divulgação que teve, a maneira como está sendo distribuído Então é uma forma, como está se fazendo hoje Se profissionalizou na realidade, né A profissional, não que não são profissionais Mas que dão apoio melhor, tem uma condição melhor De poder comercializar e vender seus produtos Até alguns produtos surgiram, né Das consultorias, a partir dessas consultorias Com algumas, aprimoramento de design Então foram feitas várias consultorias de financeira, de design Para aprimorar o artesanato que já existia Certo E alguns outros também foram criados Criados Você pode exemplificar? Aqui nós temos uma... É, até aqui temos uma boneca Uma coleção Vamos pegar a bonequinha Vamos desmaixar um pouquinho o que a Karen fez É Não se caprichar Essa bonequinha é do município de Reserva Ah, de Reserva E a artesã trabalhou o ícone que é forte lá Que é a capital do tomate Então ela desenvolveu a lili tomateira É como se ela fosse uma lili tomateira Que bacana Então vai desenvolvendo, né E para nós aqui, mais especificamente Ponta Grossa Tem pessoas envolvendo taça de Vila Velha Isso aqui, por exemplo Para o turista que vai ao parque Vila Velha Levar uma água gelada E ela conserva, né Ah, ela é térmica É térmica É térmica, bacana Isso que é importante, né Porque até bem pouco tempo atrás Não conseguia nada, né Você vinha aqui e levava no máximo uma fotografia Olha lá, né Nem postar o timo, né Então isso aí realmente é um avanço Extremamente interessante o que está acontecendo E a gente está vendo aqui que tem uma variedade realmente Vários tipos de material também, né Não é só madeira, cestaria, estou vendo aqui Esse aqui é muito bonito também, né Esse aqui é feito de uma fita, né Que é reaproveitamento do que da fábrica da Clabin Então o artesão reproduziu da Fitatusa Olha só que perfeito Não, pode abrir Ah, tem mais aqui São vários Olha só, olha Vamos mostrar aqui, que interessante Olha, tem mais Isso aqui parece chapéu de mágico, né Isso aqui é para o de Castro, né Já o ícone do moinho Do moinho Olha, aqui tem mais Vamos ajudar aqui Ó Ponta Grossa As pombinhas de Ponta Grossa Esse ponto está grossa Simbolizando, né Esse aqui é o chaveirinho também Do chaveirinho do moinho Aqui também, olha Espetacular, muito bacana Então, isso todo o trabalho está à disposição Como você falou Nas cidades, né E as pessoas têm uma condição Esse apoio que é fundamental, né Para o desenvolvimento Vamos colocar aqui Depois a gente acerta Já dei uma bagunçadinha Mas não tem problema Então, nós vamos agora Para um rápido intervalo, Nádia Que é dessa parte O tempo já expirou, né A gente já tem que ir para frente Mas na volta A gente vai falar um pouco mais também Sobre umas novidades Que eu fiquei sabendo aqui Até uma Vamos dizer assim Uma fofoquinha Como a Karen falou ali, né Coisas importantes também Que vem coroar o trabalho Que vocês estão fazendo Então, a gente volta em instantes Tchau 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 Tchau